A escola Carlos Gomes está pegando fogo, agora. Na tarde de quinta-feira, o incêndio deixou dezenas de pessoas preocupadas nas dependências da escola estadual Carlos Gomes em Cacoal. Um incêndio de grandes proporções consumiu um pavilhão inteiro da instituição escolar. Nós estávamos trabalhando aqui na escola no momento, e um pai veio para devolver as atividades e percebeu a fumaça. Foi nesse momento que a vice-diretora, juntamente com o colega que estava trabalhando conosco, abriu a primeira porta e conseguiu segurar um pouquinho o fogo, mas ele já estava bem adiantado. O incêndio teve início justamente nesta sala onde estamos, por volta das 14 horas. No total, foram cinco salas como essa e mais dois banheiros que foram destruídos. Tudo que estava por aqui ficou desta forma. Graças a Deus, as pessoas que estavam próximas e perceberam também, vieram colaborar, pegaram os extintores, e a gente conseguiu segurar um pouco o fogo, mas só com a presença do bombeiro mesmo, para poder controlar de vez. De acordo com o Luiz, não dá para saber qual foi o custo do prejuízo, mas pelo tamanho do estrago, não foi pouco. A perda é grande, a gente vai fazer um levantamento ainda, mas pelo que nós percebemos, esse pavilhão que tinha de imobiliário, somente uma sala que foi onde a gente conseguiu fazer o controle inicial, não se perdeu. A equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada teve muito trabalho para conter as chamas, e evitar que ela não se espalhasse para outros locais. Volta em torno das 15 horas da tarde desta quinta-feira, recebemos várias ligações, que nas dependências e instalações do Colégio Carlos Gomes, um colégio estadual aqui de Cacoal, havia vários focos de fumaça ali naquela região. Então, de imediato, a gente deslocou para o local e chegamos lá, nos deparamos com realmente que um bloco lá daquele colégio havia um incêndio, já consumido várias salas, danificado vários patrimônio público, e chegamos lá, fizemos o combate ao incêndio, conseguimos controlar a situação, não deixamos alastrar para os demais pavilhão, e houve danos materiais da estrutura, e após isso aí a gente solicitou a perícia para que o mesmo busque, buscar a resposta sobre a causa provável daquele incêndio no local, ali no Colégio Carlos Gomes. Sabendo do ocorrido, o Coordenador Regional de Educação de Cacoal, já acionou os órgãos competentes para que, de imediato, possa avaliar o estrago e também já entrar com providências na reconstrução do bloco destruído. Quando eu percebi, através do WhatsApp, o incêndio que aconteceu na escola Carlos Gomes, de imediato eu me dirigi até a escola, para dar o suporte a toda a equipe, juntamente com a gestão da escola, eu já junto com o diretor, já pedi que o diretor, o mais rápido possível, espera a perícia, já insiro no SEI, o que foi que aconteceu na escola Carlos Gomes, já falei com o secretário da Educação, já mandei todas as imagens desse incêndio, e já pedindo providência à equipe dos engenheiros da IFAOBRA, que venham o mais rápido possível para a escola Carlos Gomes, para ver o que aconteceu, para o mais rápido possível, a reforma de todo esse pavilão, que são cinco salas de aula e dois banheiros, e também a compra dos imobiliários para os nossos alunos, questão das cadeiras escolas, questão de ar condicionado, questão de armário. Nós já estamos tomando todas as providências, nós aqui queremos deixar um agradecimento a todos vocês da imprensa, que fazem esse trabalho belíssimo, e também ao Corpo de Bombeiro, que o mais rápido possível vai sanar esse problema ser esse que aconteceu hoje aqui na escola Carlos Gomes. E aí Obrigado.